Fala aí galera, aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo Dessa vez trazendo a outra demo que eu havia comentado com vocês, Gravity Rush 2 Esse jogo aqui saiu a demo junto com o Nier Automata Aqui eu fiz o vídeo, o vídeo passado foi dele Agora eu estou trazendo aqui Gravity Rush Eu vi umas gameplays dele na E3 Falando se foi na E3 que saiu ou na CCXP, acho que foi na E3 E cara, ele é um jogo bem diferente Ele é um jogo bem diferente e eu achei muito legal ele Eu fiquei mais vidrado ainda no Nier Automata Mas eu achei muito bom a ideia dele também Esse tá em português cara, isso eu não sabia guys E olha a musiquinha Melhor música né Então o jogo tem em português cara, em meio ao lito do céu azul, perviu-se a cidade comercial de Jurgaparao Eu estava animado com as novas aventuras que me aguardaram na cidade Há dois modos disponíveis, qual você prefere, modo iniciante e modo experiente Modo iniciante né cara Olha a arte do jogo cara Olha a arte do jogo cara Vou montar a câmera, olha para a esquerda Que isso maluco Tá to olhando A minha esquerda ou a sua esquerda Que isso cara Ah tô aqui, tô aqui Ah é pra trás Acho que era pra aquela casa Tá ligado Olha pra cima Aí está você Olha a cor daquele gato maluco Por infinito Desde que fomos tragados por uma tempestade de gravidade em Hexevel Ou Hexvile Estamos trabalhando nas minas para o povoado Banga Pergunto que tipo de coisas nos aguardam em Dirga Paralau Pode haver perigos nos aguardando lá fora E ainda temos que encontrar a forma de voltar para Hexvile Ah tá vendo algo Ok, ali Esse é Jerga Paralau Essa cidade Não sei lá mano Essa parada toda Voando né As configurações de câmeras podem ser mudadas pressionando opções Deixa eu ver Olha cara Tudo colorido maluco Então aqui bloqueada a parte das missões Talismã, sistema Cara Tá em português Isso me impressionou muito Nem o Nier Automata Vem em português Tipo pra um Adema Tá ligado Em português Isso é muito Tá R3 Definir câmera Se a gente apertar o R3 Da minha casa E volta Pressão minha Nossa cara Tipo O FPS do jogo Tá muito bom Não sei se é o Blur Que engana Isso aqui tá muito bom Traga pra dentro com calma Eu sei Acho que é hora de fazer alguns exercícios Algum exercício Vai para o destino Vamos dar uma olhada na cidade aqui Primeiro Lugar bonito Vem ver uns cristalzinhos ali na frente Essa é a personagem E essa é a Sid Então Ou o Sid Era o cara Lá Saltar Mover E mover câmera Olha o cabelo Como é que se mexe Tem uma propaganda ali Acontecendo Será que a gente pode vir um pouco mais pra cá Ou recarrega Aí ele recarrega Que muito louco Que muito louco Não é difícil de me agradar Mude a gravidade Mude a gravidade E fique na parede R1 Flutuar Ooooo Enquanto flutuando No controlador de inclinação Apontar câmera R1 cai pra frente Cai pra frente Na direção marcada Então a gente só aperta R1 Pra onde a gente quer ir Virando a câmera Olha que muito louco Se a gente pula Tipo A gravidade Realmente Olha o gato Olha essa coloração do gato Vocês estão vendo Como se tivesse estrelas No balão Olha a cara dela Tá O jogo É bem fixo Na onde a gente tem que ir Tipo Não posso mudar Tem que apertar duas vezes Então A uma pra gente mudar A A Onde A Ah tá Pra gente flutuar E o outro pra gente Decidir a direção Do Direção do Vamos dizer assim Da gravidade Ai caralho Pra todo mundo Que jogou Sonic Sabe que Temos que pegar tudo Aqui é Tornar a gravidade Normal Calma Será que eu sou conhecido Por fazer isso Ou todo mundo Faz isso Aqui Todo mundo Ao redor Faz isso Que isso Eu matei a galera Desmaiou Desmaiou Que foda Malu A galera Toda por perto Fica Meio Que massa Sim guys Vou tentar Parar Em pleno Ar Ah tipo Se a gente Desapertar No meio Do ar A gente Para Entendeu Ó Vou Ir pra lá Aí eu apertei De novo De novo Parou Que mucho Loco Que mucho Loco Aperta L1 Aí acaba A gravidade Volta ao normal Pare antes De atingir O chão Ah posso Pular A melhor coisa Vai ser Só pular Que isso Mas se não é profissional Esse moleque É tipo Um tutorialzinho Para começar a demo A pata do gato Então o gato Obviamente Que tem um símbolo No jogo Porque O gato Com esse Tipo de peculiaridade Nessa coloração Diferenciada Não tem como Não ter algo Especial Nele Ah tá bonita A rainha Da gravidade Obrigada Já está na hora De visitar a cidade A rainha Da gravidade Será que ele falou Literalmente Eu sou Tipo A rainha Da gravidade Olha Ganso 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 Não é papo Ganso 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 Ai é isso Agora então Posso conhecer Quem é A cidade Olha ai Que isso Muito louco Muito fácil De pegar os controles Cara Aí você aperta Ele um E acaba A gravidade Você basicamente Pode ir para o lugar Que quiser Facilmente Ai caralho Atacar com quadrada Esses são os nevines É isso Campo de ataque De stase E arremesso De êxtase Nossa Tá olhando Pressione bolinha Para arrastar objetos Em campo de êxtase Você pode arremessar objetos Coletados contra os inimigos Como é que eu faço Ficando bolinha mesmo Reticulo de mira E círculo de impacto Se você apontar O retículo de mira No centro da tela Há um inimigo O círculo azul Surge Para o ponto fraco Do inimigo Ao pressionar bolinha Com o círculo visível Você arremessa objetos Naquele ponto fraco Então tem que ser Muito rápido Na verdade Ou não Beleza Campo de êxtase Vamos lá Abre que a gente tem que apertar A cada objeto A cada objeto A cada objeto A gente tem que apertar Bolinha uma vez Não é só apertando Uma única vez Que vai Deu? Você foi incrível Ei senhorita Você foi incrível Não foi nada Eu só reajo Quando eu tenho problema Você sabe Você pegou Você pagou Pelo favor Nossa Que filha da mãe Ah Eu vou pegar Me dá Meu churrasquito Você vai Eita caralho Eita caralho Que filha da mãe! Volta aqui, carai! Me dá meu churrasquito! Não pego nunca mais esse valor É o Vogel ali embaixo? O que é Vogel? Acho que é o Vogel Falar com ele deve elevar meus espíritos Quero saber, talvez ele vai me oferecer um novo espírito Laogu Vamos lá então Tem uns guardinhas ali, será que não dá pior não? Não Ai caralho, apertei ali um cara Tá bom Não, eles tem que estar aqui, devem ter confundido A parada se mexe É bem legal isso aí Seis, sete, tá tipo contando Oito, nove Espera, agora tem mais? É impossível Tipo ela continua contando pra ele E ele Full ignorante Full ignorante O que acha que tá fazendo? O que acha que tá fazendo? Não é o que estou ocupado? Não é esse o minério pelo qual eu me acabei pra coletar Depois de todo meu trabalho ardo, quero saber onde vai levá-lo Fogo Mas era só o que me faltava Talvez se eu contar mais uma vez Fogo 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 Sou É o nome dele Ou Sou Sol Por que tá demorando tanto? Caralho os maluco, tudo estranhão mano Estão apenas conferindo a entrega mais uma vez Termino rapidinho, juro Assim espero É um lugar Se demorar Se demorar Um monte de De Comerciantes Que adorariam tomar esse lugar Claro Suspiro Suspiro Não entendo como eles sumiram O que eu faço? O que sumiu? Vem Certo, se você prometer guardar segredo Ah, ok A mina já sai gritando Ah Não, não, não Beleza Episódio extra Carga proibida Eita maluco Como é essa? Desapareceu um carregamento Mas hoje é o dia de entrega Nossa Se a notícia se espalhasse sobre o que eu guardo ali Espera, o que você guardou ali? Bora, nada demais Claro, claro Por favor Traga aquelas caixas de volta Soube que havia alguns encrenqueiros rondando essa área Aposto que são eles Encrenqueiros? Tipo Que tipo de encrenqueiros? Que tipo de encrenqueiros? Tipo Que curte encrenca Tipo O cara ali Ah Ele já viu o Valu Motoboy ali Oh Olha o ladrão Ele tá fugindo Corre Valu Pró Estou aqui para recuperar o que você tirou de nós. Você é o executor do vulgo ou o que? Tipo isso, se necessário. Eita maluco! Espera, que cheiro é esse? É horrível, caramba! Que diabos é isso? Ah, é os bichos do mal lá. Eita maluco! Tá poeira rodada, maluco! Tem mais dele vindo. Chute de gravidade. Pressione R1 para flutuar no ar. Posicione o alvo na direção do inimigo. O retículo de mira aparecerá. Quando aparecer, pressione quadrado para iniciar o chute de gravidade. Pode ser difícil acertar chutes de gravidade em inimigos rápidos. Então use o chute quando estiver parado. Aaaaaaa!!! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Ahhhh! Se fodeu aí maluco! Aeeee Maluuu! Aeeee Maluuu! Ataque espacial, maluco, ela vai encaixando sequências, os bagulhos, é tipo o ataque especial dela, né, porque ela tá fazendo sozinha, cara, seria muito roubado se não fosse o especial, ela tá estragando as caixas, mano. Ai! Hum, pior que vai estragar todas as caixas, mano. Mayblade, maluco! Esse é o último deles, eita, maluco! Bom esse jogo, né, cara? Pelo menos até agora. Agora eu tenho encontrado a carga perdida do vulgo, ele se destruiu durante a luta. Sua apareceu com a carga do vulgo era demais, para ser apenas coincidência, e era um presságio do que viria. Obrigado por jogar, nós veremos, nos vemos novamente. Legal, 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 legal. A ideia, você viu que a ideia é bem diferente, né, guys? A ideia do jogo é bem diferente dos demais. Tô gostando desses jogos, cara. Aliás, 2017 promete, né, com provas. Vou deixar aqui para comentar um pouquinho. 2017 promete para os jogos, né, tá vendo bastante jogo diferente, muito jogo conhecido da gente. Inclusive, o que eu quero mais trazer aqui para o canal, com certeza, é o Crash, né, a remasterização dos três episódios do Crash. Tô gostando muito de jogar e trazer aqui para o canal. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a demo de Gravity Rush 2. Grande abraço a todos. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.